Dê-me um beijo Vamos sair por aí Vamos amar, vamos cantar Viver e sorrir O meu desejo É sentir teu calor E no teu beijo Um mundo de amor Quero esquecer as coisas vãs da vida E nos impedir a esquecer a dor Vamos buscar um lugar a sós Um mundo só pra nós Falarmos só de amor O meu desejo É sentir teu calor E no teu beijo Um mundo de amor Quero esquecer as coisas vãs da vida E nos perdida E esquecer a dor Vamos buscar um lugar a sós Um mundo só pra nós Falarmos só de amor Quero esquecer as coisas vãs da vida E nos perdida E esquecer a dor Vamos buscar um lugar a sós Um mundo só pra nós